Essa eu vou com você viu, Fernando Tupan, o senhor ontem, o senhor ontem escreveu que o presidente Bolsonaro garantiu pro delegado Jacob Voz que ele ou o candidato que foi vice na chapa, o Braga Neto, estariam aqui em Maringá pra ajudar, dar uma força nos candidatos que estivessem alinhados ao PL. Certo, Fernando Tupan? Exatamente. Segura aí, aqui em Maringá tem todo um contexto diferenciado a partir de ontem por conta de uma propaganda do PSD que aparece o governador Ratinho Júnior, o prefeito de Maringá e o vice que é do MDB, nós falamos já disso aqui ontem. E aí essa situação gerou muito incômodo, por quê? Porque o União Brasil, que é alguém que é aliado ao Jacob Voz, que é do PL, que é o deputado do Carmo, se coloca como pré-candidato. Houveram exonerações aqui na cidade por conta de todo esse embrólio, Fernando Tupan. O que é que tá acontecendo? Tem o apoio mesmo do Bolsonaro, então, o PL do Jacob Voz? Exatamente, Paulo Caetano. Eu vi da própria voz do Bolsonaro e do Braga Neto. Eu até consegui um autógrafo aí do Bolsonaro para enviar para o professor Jorge e para o professor Ângelo Rigon, o Ângelo da aula de jornalismo, né? E eles contaram que eles ainda não decidiram se vai ser no primeiro semestre ou durante o período eleitoral. Mas eles vão vir em todas as principais cidades, ou Jair Bolsonaro ou Braga Neto estarão em Maringá no próximo ano. E eles bateram, eu conversei com o presidente estadual também, o Fernando Jacobo, e o Jacob Voz tá com tudo. E o PL pode e deve ir com a União Brasil na eleição do próximo ano. Aí quem estiver melhor, ou do Carmo ou o delegado Jacob Voz, será o cabeça de chapa, Paulo Caetano. E, Paulo Caetano, eu preciso falar mais uma coisa. Tá tendo um borburinho lá em Brasília que o PL, o progressista, que é do nobre secretário do Comércio, Ricardo Barros, e o Republicanos podem fazer uma federação. Isso garantiria 150 deputados. E se isso acontecer, imagina um nó que vai dar na eleição em Maringá no próximo ano.